Olá, pessoal! Hoje estamos novamente no programa Asaprev em Foco. Teremos uma entrevista muito interessante e muito proveitosa. Estamos aqui com o Dr. Arnaldo Lázaro Requenha. Ele é dentista cirurgião e também diretor da Asaprev. Olá, Arnaldo! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Suzete, Hildo. Agradeço, eu que agradeço de estar fazendo parte hoje aqui dessa entrevista aqui com vocês, né? Quero fazer um breve relato sobre eu, quem sou eu, né? Sim! Eu sou o Arnaldo Requenha, eu cheguei em Blumenau na década de 90, mais precisamente no dia 2 de fevereiro de 1990. Eu vim a passeio e acabei ficando em Blumenau. Bom, cheguei aqui num sábado à tarde. Quando foi na segunda-feira, eu tinha uma irmã, eu vim visitar essa minha irmã que morava aqui em Blumenau. Tinha uma clínica odontológica aqui no centro da cidade e eu cheguei no sábado a passeio. Quando foi na segunda-feira, ela me arrumou um emprego e falou assim, não, tu não volta. Eu fui obrigado a aceitar. Acabei pedindo a conta por telefone na época, né? Que não existia toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Acabei pedindo a conta por telefone e vim, fiquei morando aqui em Blumenau para estudar e para trabalhar, né? E nesse meio termo, eu conheci vocês na década de 90 também, foi em 95, quando vocês tinham uma pousada na rua São Paulo. Paulo, assim, é, foi numa, exatamente, foi numa reunião dessas de pessoas que querem mudar o mundo pelo lugar, pelo onde a gente vive, né? Eu me lembro muito bem que era todos umas visões muito para frente, para a época até e aconteceu uma coisa muito interessante comigo que eu cheguei aqui, fiquei, fiquei para trabalhar e para estudar e 11 meses depois que eu estava em Blumenau, eu já estava casado. Eu casei com a mulher que, a minha mãe, através de oração, pediu a Deus que colocasse alguém na minha vida que cuidasse de mim e eu dei sorte e casei. Ou seja, em janeiro, agora de 2024, já vão fazer 33 anos que estamos casados, né? Desse casamento, tenho dois filhos, né? Um com 31, outro com 26 anos, já também, já em caminhado, já estão formados os dois, né? Eu vim de Rondônia para cá, eu vim de Pimenta Bueno, na cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia, é, dá 3.300 quilômetros daqui. Deixei meu pai, minha mãe, um irmão e uma irmã lá, né? Que já tinha mais irmãos meus que já tinham vindo embora, uns que nem foram, né? Uns que moram no Paraná e no Mato Grosso e tinha essa minha irmã que morava aqui e o meu irmão mais novo que vocês conhecem também, que morava só que já ele chegou um ano antes de mim aqui em Blumenau, né? Então, essa é um pouco da história minha que eu conto aqui, né? Dessa caminhada que eu tive, né? E aí... Ah, me perdi aqui... Não, mas mesmo você vindo lá de Rondônia, você veio direto para Blumenau? Eu vim direto para Blumenau. Eu vim, cheguei aqui, fiquei na casa da minha irmã, que eu vim a passeio, né? Não conhecia Blumenau, né? Fiquei na casa da minha irmã e aí na segunda-feira ela saiu para ir trabalhar, eu vim junto com ela para trabalhar. Ela falou, não, tu não vai voltar para Rondônia, que na verdade a ideia dela era que a família toda viesse para cá, né? E acabou que ela não conseguiu trazer um todo, mas ficou eu e o meu irmão aqui em Blumenau é junto com eles aqui, né? Maravilha! E depois de... o meu filho mais velho nasceu aqui em Blumenau, né? E em 1996, vai fazer, fez agora recente, no dia 31 de outubro, fez 27 anos que eu retornei para Pimenta Bueno. Eu retornei por quê? Porque em 96, minha mãe faleceu. E faleceu muito nova, né? Com 57 anos de idade e o meu irmão pai ficou só ele e a minha irmã mais velha, que morava na mesma casa, né? Tinha um irmão meu que morava lá também, tio, tias e primos, né? Mas o meu pai ficou só ele e essa minha irmã em casa, né? E acabou que por decorrência da morte da minha mãe, nós trouxemos o meu pai para cá para ficar, clarear um pouco as ideias dele no começo e ele ficou uns meses aqui, ficou uns dois, três meses aqui com a gente e voltou para Pimenta Bueno. Aí quando ele voltou, porque ele não quis ficar mesmo aqui, que ele queria ficar lá, até por conta da minha mãe estar lá, né? E aí eu falei com a minha esposa na época e falou assim, então vamos embora e vamos ficar com eles lá, né? Para dar esse apoio, né? E tentar convencer a trazer eles depois, né? Aí foi eu, a minha esposa e o meu filho mais velho veio para lá e a minha esposa foi grávida. Chegou lá, dois meses e meio depois nasceu o meu caçula. O meu caçula é rondonense, ele nasceu lá em Pimenta Bueno, né? Então eu atuo já na área de saúde, né? No ramo odontológico com clínica própria desde 2009, né? Onde eu montei uma clínica na cidade de Gaspar. 2011 eu montei uma clínica na Itopava Norte, vocês conheceram ali também. E 2012 eu comprei uma clínica aqui no bairro Jardim Blumenau, né? E também me aventurei pela área gastronômica, vocês conheceram também. Ah, com certeza. Nossa, você foi muito bom nessa área. Exatamente, eu tive uma cafeteria na Itopava Norte, que era uma cafeteria com, além das guloseimas, doces e salgados e tudo que se vende numa cafeteria, a gente fazia também espetinhos gourmet. Então, depois dessa cafeteria, eu montei uma costelaria, com costela fogo de chão, num ambiente também muito agradável, onde a pessoa podia comprar e levar pra casa, tipo assadão, né? Tinha vários tipos de carne, não era só costela fogo de chão, mas também podia consumir lá no local, né? Então... Eu, eu, Wildo, Wildo, nós fomos lá e realmente assim, sabe, uma costela saborosa. E aí eu pensava aqui comigo, né? O Arnaldo, meu Deus, como ele consegue assim, né? De repente ele estar numa, numa, numa outra situação, né? Voltada pra gastronomia, mas eu acho que você, aliás, você sempre gostou disso, né? Sempre gostei. Sempre gostei. E isso aí, não sei, acho que faz parte da gente. Desde pequeno eu gostei de, de cozinha e de comer também, né? Vocês me conheceram, eu cheguei a 152 quilos. Hoje, graças a Deus, emagreci bastante, né? Gente, é mesmo. Mas eu cheguei a 152 quilos. Então, foi um momento assim, não tive problema de saúde, graças a Deus, mas senti... É, eu senti que tinha que fazer a cirurgia na época pra poder emagrecer, até por conta de cansaço mesmo, né? Eu me sentia cansado na hora de subir uma escada, de qualquer outra movimentação. Então, aquilo pra mim não era muito bom. Mas o seu Hildo teve a feliz ideia de me fazer um convite e me lançou um desafio em 2011, onde ele me trouxe pra Aza Preve e me colocou lá como primeiro secretário e eu estou, como ele costuma dizer, ele não é presidente, ele está presidente. E eu estou como primeiro secretário da Aza Preve desde então. Sou dentista... Como que eu posso dizer? Eu sou um dentista parceiro Aza Preve, né? Juntamente com a minha esposa, a doutora Andria, o doutor Carlos, o doutor Fabiano, que é o implanto dentista também, que presta serviço ali, que é um dos dentistas também parceiro da Aza Preve, né? Arnaldo, lá na Aza Preve o atendimento é diário, né? É, todos os dias. Assim, pra atendimento você vai entrar em contato com a secretaria da Aza Preve, ali com a Lúcia, né? E aí ela passa os contatos da gente e é onde a gente pode fazer esses agendamentos, né? Então... E vale lembrar também que a Aza Preve não tem só convênio com odontologia, né? A Aza Preve nós temos, assim, a lembrar aos associados que estão nos assistindo e também aos que podem vir a ser associados, né? Que nós temos uma ampla carteira lá, um portfólio bem grande de parceiros, de parceiros na área médica e laboratoriais, né? Então tem praticamente todas as especialidades médicas de Blumenort e tem lá alguém conveniado também, né? Parceiro da Aza Preve. Laboratórios também, tem alguns laboratórios, laboratórios de renome, inclusive, na cidade. Então tudo isso daí para trazer um benefício para o nosso associado, né? E hoje eu estou aqui, a convite da Suzete, para sanar algumas dúvidas, né? Que surgem na cabeça das pessoas da terceira idade, né? Sobre saúde bucal, de como fazer. Vocês vão perceber que vai ter muita repetição do que fazer, mas isso é assim mesmo, porque até as perguntas deles, às vezes vem perguntas de formas diferentes, que a resposta é a mesma, entende? Então tem bastante coisas simples de se fazer. É, até, não, tem aqui, ó. Por que devemos dar prioridade em ações para a saúde bucal da pessoa idosa? Por quê? Bom, primeiro, é essencial que se garanta uma boa saúde bucal para manter a saúde oral de uma pessoa em dia, né? Não só do idoso em si, né? E quando se trata de idoso, essa manutenção, ela se torna ainda mais crucial, né? A ausência desses cuidados com a saúde, né? Ela pode acarretar em diversos problemas, como surgimento de cáries, doenças periodontais, perda do dente, né? O tártaro, que são doenças periodontais, né? A perda do próprio dente, pode-se dizer também. E, além do mais, é importante salientar que a saúde bucal desempenha um papel significativo na qualidade de vida do idoso, devido ao impacto direto, né? Da capacidade de se alimentar e se comunicar de forma adequada também, né? Afim de promover uma saúde bucal dos idosos, é necessário também abordar uma abordagem, né? Interdisciplinar, com vários profissionais, né? Essa abordagem interdisciplinar vai envolver não só o dentista, mas como a enfermeira, familiares e os cuidadores de idosos, né? Essa participação desses profissionais, né? Afim de assegurar que os idosos possam desfrutar de uma vida saudável mais feliz e crucial a dar prioridade na saúde bucal deles, né? A escovação, né? A escovação. Isso. Isso na próxima pergunta ali, né? Tu tem a ver, na terceira idade, né? Como posso manter uma boa saúde bucal, né? Isso. Então, se você promover uma boa higiene bucal, realizar consultas regulares, né? Com o seu dentista, é possível manter os seus dentes saudáveis ao longo da tua vida toda. Você vai ter, se você mantém essa saúde, você vai ter isso aí ao longo da vida toda, né? Não importa a sua idade, né? É possível ter dentes, gengiva saudáveis, seguindo orientações simples. Escovação, escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia. O uso de fio dental pelo menos uma vez ao dia, né? Pra completar essa higiene bucal. E, além disso, é importante visitar regularmente o dentista também, né? Isso, regularmente, né? E não de anos em anos. Não de ano em ano. Fazer regularmente essa visita. Até a gente recomenda de seis em seis meses fazer essa visita. Aí as pessoas pensam assim, mas é só quem tem dente? Não. Quem não tem dente também, pra gente fazer uma análise de toda a... A gente vai fazer uma pequena pausa, Analdo, e em seguida a gente já volta. A gente vai fazer uma lição de documento 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 de